Oh, meu Deus, que fome! Minha barriga não para de roncar, ouve só! Oh, meu Deus! Isso quer dizer que minha barriga tá oca! Simplesmente não tem nada dentro! Eu não como faz um dia já! Mas é que não tem nada pra comer! Eu não sei o que aconteceu com as frutas do mundo de papelão! Isso aqui é um coração meloeiro! Mas só tem uma fruta que eu já mordi! Mas eu continuo com fome! Ai... Bom, pessoal, sinceramente, ficando parado é que eu não vou conseguir nada pra comer! Eu acho melhor procurar por comida, né? Pessoal! Cês tão vendo isso? É o pudim lendário! Esse é o raríssimo pudim lendário da floresta que aparece em locais aleatórios aqui no monte de papelão! Eu nunca comi um na minha vida! E nem ninguém comeu, na verdade! Ninguém sabe nem o sabor! Mas dizem que é a coisa mais rara, deliciosa e incrível do mundo! Eu não acredito que o pudim lendário apareceu tão perto de mim! É só pegar, pessoal! É só pegar, dessa vez é só pegar! 3... 2... Ah! Não! Não! Eu tô com muita fome! Era tudo que eu precisava pra comer! Não, droga! O meu sonho é comer um pudim lendário! Ah! 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 Eu não acredito! Mais uma vez eu perdi isso! Mas era sorte demais se eu conseguisse! Mas enfim! Pessoal! Eu tô morrendo de fome! Eu preciso sair daqui e arranjar algo pra comer agora! Ah! Árvore de coração melão vazia! Ah! Ah! Bom! Olha! Essa aqui é uma árvore de lolimão! E tá cheia! Porém! Lolimão só é refrescante! Eu não sei se ele mata a fome como eu quero matar minha fome agora! Então! Ah! Outra árvore de coração melão completamente vazia! Pessoal! Será que não tem mais comida no mundo de papelão? Jorge! O que que é isso? Competição pança cheia! Você pode me explicar o que que é isso? Quem come mais rápido? Hum! Na verdade eu tô morrendo de fome! Eu acho que eu adoraria participar sim! Mas Jorge! Quais são as regras dessa competição de comida hein? Que que que? 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 Quatro participantes? Ah! Olha só! Meu Deus! Oi come come! Oi robozinho! Oi pato! E aí bobo! Beleza? Como é que vocês estão? Vamos participar Ronaldo? Tchum! 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 Então quer dizer que essa competição pança cheia eu vou competir contra vocês? Tchum! 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 Vamos participar! Pessoal, eu preciso tentar, eu quero muito pudim lendário, fora que eu quero também matar minha fome, então meio que vai valer a pena, eu acho, eu espero! Ó, Jorge, obrigado aí! Quando é que a gente começa a competição, hã? Que? Que 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 que? Legal! Vamos começar a competição pança cheia! Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu amigo Gato Galate, como vocês podem ter visto, eu tô morrendo de fome e pra matar minha fome eu entrei numa competição de quem come mais rápido! Porém, sinceramente, se a competição fosse apenas de comer e pagar um diamante, acho que não valeria a pena, mas pessoal, eu tenho a chance de comer um pudim lendário no final dessa competição, se eu ganhar! Então, acho que vale muito a pena sim, tô louco pra começar a competir, quero ganhar de todo mundo pra eu finalmente comer o pudim lendário! Hã? E se você gosta dos vídeos aqui do Mundo de Papelão, se inscreve aí embaixo e também clica no sininho de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do Mundo de Papelão todos os dias, pessoal! E façam parte também do Clube dos Melos Galáticos, é só clicar no botão, seja membro ali embaixo pra ter conteúdo exclusivo, livestreams, um monte de coisa só pra quem faz parte do clube! Peça autorização dos pais e clique no botão! Mas agora, pessoal, vamos começar a competição, porque eu quero muito vencer! Que 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 que? Que 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 Ah! Ok! Pessoal, a primeira rodada vai ser Coração Melão! Essa vai ser fácil, acho que todo mundo aqui vai conseguir comer, porque é a fruta que todo mundo come aqui no Mundo de Papelão! Vocês estão todos prontos, pessoal? Estou pronto, Ronaldo! Inclusive, instalei um novo módulo digestivo! Vamos começar então! É só dar ordem, viu, Jorge? Vamos lá! Ow! Ah! 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 Até que comer é legal! O que que que? Eliminado? Nossa, então quer dizer que se eu não conseguir comer em uma rodada, eu sou eliminado. Ok, ainda bem que eu já sei disso. Mas, pessoal, queria fazer uma leve pergunta pra vocês. Por que vocês estão participando desse concurso, hein? Eu adoro a cultura de vocês. Ok, legal. Cada um tem uma motivação pra estar aqui. Coxa de suculentossauro? Isso é um dinossauro aqui do mundo de papelão que é muito delicioso, pessoal. É por isso que a gente nomeou ele suculentossauro. Que maldade, né? Enfim, eu adoro o suculentossauro e eu tenho certeza que essa rodada vai ser muito legal. O que vocês estão esperando, hein, pessoal? Eu nunca comi dinossauro. Ok, podemos começar. Vai lá, Jorge, começa! Essa foi difícil, eu confesso. Mas acho que todo mundo conseguiu, né? Pato, você não conseguiu! Caraca, Pato! E agora, o que vai acontecer? Pato! É uma pena. Tchau, Pato. A gente se vê depois. Tchau, Pato. 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 Caraca, o Pato foi eliminado. Essa competição não é brincadeira, não. A gente era cinco participantes e agora somos quatro. Nossa! Bom, pelo menos é menos um pra tentar pegar o pudim lendário de mim. Hum, Jorge, qual é a próxima rodada? Pedras? Como assim pedras? Eu não como pedra? Eu sou um ser humano? Que tipo de competição é essa? Mas pedras não se come! Alguém de vocês aí é a favor de pedras? Vovô, você tá falando sério? Em que momento você come pedras no seu dia a dia? Caraca, que história de vida, hein? Bom, é só o vovô então que é a favor de pedras? E você, robozinho? Eu sei lá, vamos tentar. Ah, todo mundo é meio que a favor. Droga, eu vou ter que comer pedra. Ok, vamos começar. Ah, é muito duro! Caraca, robozinho! Você quebrou tudo! Meu Deus! É uma emergência! Pessoal, o robozinho quebrou comendo a pedra! Que 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 que? Que 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 que? Que 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 que? Que 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 que? Que 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 que? Caraca! Vocês só ligam pra competição? Bom, ainda bem que eu consegui comer essa pedra. Não sei nem como. Pobre do robozinho! Eu vou consertar ele pra não ficar assim. Coitado! Nossa! Vamos lá! Robozinho! Acorda, robozinho! Acorda, lota velha! Estou acordado! Bom, robozinho, você foi eliminado. Então, até logo da competição. Valeu por ter participado. Adeus! Loni-mão! Caraca! Eu já falei que isso aqui é melhor pra beber. Olha, sinceramente se não preparar do jeito certo, Loni-mão talvez não seja tão gostoso assim, porque costuma ser bem azedo. Mas, eu acho que é bem mais tranquilo do que comer pedra, né? É, come-come. Eu sei. Você ama tudo! Eu estou preparado! Bora lá! Meu Deus! Eu estou muito cheio! Eu não aguento mais comer! Eu não aguento mais! Vovô? Você vai dormir? Vai abandonar a competição? Tchau, vovô! Bom, agora só restou... Eu e você, come-come! Droga! Eu já estou muito cheio! Será que eu vou conseguir ganhar? Pessoal! Eu preciso forçar o máximo possível! Porque eu não aguento mais! Mas eu quero muito! A fatia de pudim! Jorge! Qual é o último desafio e a última rodada? Caraca! Estrela doce! Costuma ser muito raro encontrar! Nossa! Eu nem acredito! Essa é a última rodada! É eu contra o come-come! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Mesmo que a minha pança esteja muito cheia! É por isso o nome! Pança cheia! Não faz sentido! Come-come! Você está pronto! Eu também! Jorge! Dá um sinal! Meu Deus do céu! Eu acho que não aguento mais! Hã? Come-come! O come-come desmaiou! É a minha chance! Eu preciso conseguir! Eu não aguento mais! Caraca! Vocês estão todos aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu comigo? E o come-come? Nossa! A gente desmaiou de tanto comer! Que absurdo! E por que vocês todos estão aqui? Cadê o Jorge? Quem é que ganhou a competição? Na verdade nós somos enganados! Enganados? Como assim? Pera! Cadê o pudim? Cadê o pudim lendário? Quem é que ganhou o pudim lendário? O que? O que? Como assim? O Jorge mentiu pra gente? Não tinha fatia de pudim lendário? O que? 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 Os ganhados! Caraca! Bom! Dessa vez a gente se ferrou! Porque não vai dar pra pegar o Jorge! Ele já deve tá muito longe! Que, 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 que? Que, que, que que? Que, 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 que... Que, que, que... Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Faça parte também do Clube dos Miaus Galácticos É só clicar no botão, seja membro ali embaixo Pra fazer parte do clube Conseguir conteúdo extra, live streams exclusivas Tudo pro pessoal que faz parte do Clube dos Miaus E se gostaram da minha camiseta LojaGatogaláctico.com.br Tá todo mundo usando, todo mundo dizendo que é miau Eu adoro essa camiseta e eu acho que vocês adoram também Pessoal, vou ficando por aqui mesmo E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico Tchau